De parte do Diretorado da Comunidade de Cuido, eu sou uma pessoa encarregada para a parte de atividade, não sei o meu grupo de Passabon, nós fizemos um ano de 50 anos mais arriba. Essa é a que está a iniciativa no momento, com a temporada de Covid, nós estamos de acordo no barrio, então, a minha família tem diferentes pessoas, nós fizemos 50 pessoas na casa, e não tem nada de casa. Então, agora eu vou fazer com um ano, então, eu vou avisar, eu vou levar um dia para o seu mar, e não posso sair para o care office, fazer uma atividade, que nós estamos de novo, quando nós vamos, por exemplo, na passada. Então, assim, nós formamos um grupo, e nós temos aqui, em total, 30 pessoas, que estão a parte de atividade aqui. Para o organismo, você precisa pedir roupa, para cumprir, para o que trata de segurança grande? Segura, segura. Porque nós temos que ter cuidado com a regla, que tem uma parte de Covid, que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem, mas não tem problema com a outra, porque nós temos pessoas que, nós temos que ter dificuldades para a casa, porque nós temos que ter cuidado com uma idade mais grande, mais avançada, porque nós não podemos conseguir mais limpar, porque nós temos que ter tempo para ir para casa, que não se acostumar a ir para casa, que nós estamos, nós temos que ter cuidado com uma pessoa, e nós vamos formar um grupo. Porque eu sei que é uma parte mais difícil do que é uma coisa assim. Então, eu sei que é uma parte mais difícil do que você tem para organizar essa atividade aqui. E isso aqui é uma coisa mais difícil do que você tem para organizar essa atividade aqui. Eu sei que tem aqui um projeto piloto, os bichos não se chamam de piloto, porque nós estamos por três lunas, de qual a nossa beija foi de dois lunas que acabam para o trabalho. E tem o que comigo por bichos, que é um gizbo mesmo para apetarmos com parte do grupo, não está passando o hobby bom, não está gostando. Mas já tanto o mês, então o que não tem é mais greta, não tem mais ideia. Então, eu sei que não vai mais tanto a ideia de o que nós temos, mas mais tanto o que não está sentindo muito bom com ele. Então, eu sei que é uma parte mais importante do que o que nós temos a gostar.